Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, Librianos e Librianas, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, você está no Espaço Gratidão, eu estou o Felipe Santos e vamos para mais uma leitura coletiva intuitiva, dessa vez não é uma leitura semanal, é uma leitura mensal, é a leitura do mês de março para você, Libriano e Libriana, aqui no Espaço Gratidão, tá legal? Mas, como a gente sempre já avisa, é uma leitura coletiva intuitiva, não vai ressar com todos, nem tudo que eu disser aqui vai restar na sua energia, pega para você somente aquilo que é seu, assisto também o seu ascendente, a sua lua, pelo menos aqui no Espaço Gratidão. As leituras para o signo de Libra, no mês de março de 2024, da Juliana, lá no Ato Brasilis, também já estão disponíveis, aliás, todas as leituras do mês de março de 2024, do Ato Brasilis para o signo, já estão feitas, é só correr lá e dar uma olhada, no final desse vídeo tem um card para você clicar e já... ir direto para a leitura da Juliana, tá legal? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar, ativar o sininho, a interação e a participação de vocês é fundamental, o like ele mostra para o YouTube que o vídeo é bom e o YouTube recomenda para mais pessoas. Nos comentários, além de você dizer o que você achou dessa leitura e desse modelo, dessa maneira como eu vou fazer a leitura, deixa também seu nome completo para você receber energia de cura rei às quinta-feiras, tá legal? Queridas almas e infinitas de luz, compartilha esse vídeo com alguém que você acredita ser útil, ativa o sininho de notificação para você não ficar de fora de nada por dentro de tudo, e para você que está chegando aqui agora, é o de paraquedas, ficou curioso, curiosa com o título, veio ver como que é a leitura, fica até o final, essa leitura vai ser bem diferente do normal que eu sempre faço, tá? Então fica até o final, se você gostar, clica no botão de se inscrever, vem fazer parte da família para você que está voltando, está retornando aqui no espaço, aqui no canal, seja muito bem-vindo, bem-vinda a você também, gratidão infinita, e claro, não poderia deixar de mencionar para vocês, mês da mulher, semana da mulher, dia da mulher, vocês estão recebendo essa leitura no dia da mulher, parabéns para você mulher, né? Gratidão por você existir, vocês são portais de luz aqui no planeta Terra. E pensando em tudo que vocês significam para mim, no que vocês significam para o mundo, na energia, no significado que vocês têm, eu preparei para esse mês de março, para todo mês de março, 21% de desconto em todos os atendimentos e cursos que a gente realiza aqui no Espaço Gratidão. Ou seja, para você mulher, qualquer um dos trabalhos que a gente realiza aqui, você tem 21% de desconto. Essa promoção é exclusiva para as mulheres, tá? Homem paga normal. Mas, bora lá, tá legal? Só qualquer dúvida, e havendo interesse, o contato está na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Vamos primeiro aqui, uma regência arcânica para o seu mês de março de 2024. Lembrando que essa leitura muito me interessa, tem um ascendente em Libra. Vamos lá, arcano regente para Librianos e Librianas durante o mês de março. Temperança, uau, hein? É um mês aí de ponderar, mês de cura, mês de alquimia na vida de Librianos e Librianas, tá? Alguns de vocês terão que ter paciência, outros de vocês vão ter que misturar energias para, de repente, alcançar algum tipo de objetivo. Vamos entender melhor, né? No decorrer da leitura. Eu vou abrir todas as cartas e depois vou fazer o apanhado todo. Transmitir todas as mensagens para vocês. Mas é lógico que no meio de tudo isso eu vou dando spoilers, tá? Vamos lá. Energia profissional para o coletivo de Libra nesse mês de março de 2024. Olha só o mundo. Já gostei. Quatro de espadas, dois de copas. Uau! E oito de copas. E oito de copas. Muito interessante. Aqui nós estamos falando aí de muita gente que trabalha no meio digital, tá, pessoal? Pessoas que trabalham com internet, né? Algum de vocês pode ser que vão viajar aí, né? A trabalho, né? Mas eu ainda fico mais é com a questão digital. Vamos ver no decorrer da leitura o que que aparece aqui pra nós. Energia financeira para o coletivo de Libra, vamos lá. Energia financeira para o coletivo de Libra. Energia financeira. O que Librianos e Librianas precisam saber fazer e esperar no campo financeiro neste mês de março. Vamos lá. Aqui nós temos a Foice, a Criança, a Lua, o Chicote. Aí eu já vou falar pra vocês. No financeiro, gente, Librianos e Librianas, poupar grana, tá? Poupar grana. Não é momento pra você, né, agir com infantilidade, com imaturidade na tua energia financeira, tá? Nós temos a Foice com a Criança e a Lua aqui e fala de algumas energias ocultas. Pode ser, sim, que algum de vocês receba algum tipo de presente ou que vocês entrem numa nova fase. Mas isso vai acontecer de acordo a depender da tua conduta, da maneira como você vai interagir com o dinheiro durante o mês de março. É muito importante a gente perceber aqui que nós temos o Pagem de Ouro, o Pagem de Copas e o Pagem de Paus na leitura financeira. Muita energia de jovem, né? Muita energia de pouca experiência. Vocês não entenderam o que eu quero dizer. A gente tem a criança aqui, tá? Os Pagem, eles têm uma energia muito, muito positiva. Essa é uma leitura afetiva, tá? O Pagem de Copas, o Pagem de Copas e o Pagem de Copas, a gente vai fazer energia afetiva. Mas, como eu estou dizendo para vocês, a criança aqui nessa leitura mesmo fala muito, muito sobre a necessidade de ter responsabilidade com o dinheiro, tá? Vamos lá, energia afetiva amorosa à justiça. É, energia afetiva amorosa à justiça. E no fundo do deck a gente tem o Ais de Paus. É, pessoal, as energias para março, tá? Elas... São bastante orientativas, que para a grande maioria dos signos, tá? Então, assim, vamos começar. Temperança. É hora de ponderar. É hora de alquimizar. É hora de equilibrar as coisas do céu e da terra, da mente e do coração durante o mês de março. Ah, eu diria até que aqui, pelo que eu estou percebendo da leitura de Libra para o mês de março, eles estão... A espiritualidade está orientando você a se preparar. Ser prudente, ser responsável, né? Mas, eu diria mais, eu diria que a própria espiritualidade está te preparando para algo, tá? Para algo bom. Mas, você só recebe esse algo bom se você tiver uma boa conduta. Se você, por exemplo, for justo, leal. Se você tiver equilíbrio. Se você tiver ponderação. Se você tiver paciência, tá? Muito importante vocês entenderem e ouvirem tudo isso. O mundo na energia profissional aqui de vocês, com o 4 de espadas e o 2 de copas, me fala muito de vocês trabalhando com rede social, né? Ou com home office, né? Ou algum trabalho home office. Mas, aqui, eu vejo muita gente trabalhando com internet. Muitas pessoas que trabalham com internet aqui nessa leitura, tá? E aí, quando a gente olha para o 4 de espadas e o 2 de copas... Gente, toma cuidado para não se tornar um workaholic. Toma cuidado aí para não se decepcionar. Momento de vocês tirarem tempo para vocês também durante esse mês de março. Parece-me que teremos uma grande movimentação, muita movimentação, muita coisa acontecendo no campo profissional de vocês. E vocês vão ter que ter sabedoria e se organizar e se planejar para poderem cuidar de vocês também. Porque aqui, o 4 de espadas com o 2 de copas, principalmente, me fala muito a necessidade de você cuidar do seu equilíbrio e da sua harmonia emocional. Cuidado com muito estresse. Cuidado com muita tensão. Então, o 8 de copas, aqui me fala que é hora de seguir em frente, que não é o momento de ficar se lamentando ou se ressentindo porque algo deu errado, algo não deu certo. Eu preciso retomar, eu preciso recuperar o tempo perdido. Me tem muita uma energia dessa. Vocês de espadas falam das coisas melhorando, mas é preciso sabedoria. Olha o limite aqui, momento aqui, esse momento aqui, pessoal, Libra, a nível profissional, eu sinto muito forte, que é um mês para você se preparar, se organizar, tomar fôlego para o restante do ano. É muito essa energia que eu sinto aqui para vocês. Tanto que, na energia financeira, na energia financeira, eu vejo aqui a foice, a criança, a lua. Nós temos aqui uma necessidade de você cortar a energia de maturidade para que você receba um presente do universo. Cuidado para não se auto-sabotar, não com o seu dinheiro. Mais uma vez, prudência, prudência, pode surgir aí algum imprevisto, pode surgir algum imprevisto na vida financeira de Librianos e Libriana. Ah, aqui uma energia, inclusive, vou ser bem sincera com vocês, parece-me que pode surgir aí uma despesa, um gasto, um investimento inesperado. Mais uma vez, energia de poupar aqui, durante o mês de março. Agora, uma coisa eu vou dizer para vocês. Eu sinto muito forte também, aqui, uma energia de você poupar, e você seguir as orientações para que as coisas, para que você receba, de fato. Aí, para que você entre em uma nova fase. É como se você estivesse se preparando, se preparando. Pode ser que, de repente, eles estão falando para vocês pouparem grana, porque lá no final de março, né? Ou no início do próximo mês, surja algo aí, alguma oportunidade que você vai ter que fazer um investimento. Pode ser que surja alguma despesa imprevista, sabe? E é aquela coisa, né? Quando a gente fala de despesa imprevista, a gente pode estar falando de um carro que bate, né? De alguém que fica doente e precisa comprar remédio. De alguma coisa que acontece na casa e tem que consertar, né? É muito sobre isso. Principalmente para vocês que trabalham aí com meios digitais, de repente, pode surgir algum imprevisto aí com as suas ferramentas de trabalho. Então, aqui é muito sobre isso, né? É como eu falei para vocês, tem criança e tem muito página. Tem muito página. Aqui, a mensagem principal no campo financeiro é responsabilidade financeira. Responsabilidade com a grana de vocês. No campo afetivo amoroso, a gente tem aqui as coisas se equilibrando. Desde que você seja justo, justa com você, tá? Muito importante você revisar a maneira como você está conduzindo a sua vida amorosa. Tanto você que já tem um relacionamento, como você que está solteiro ou solteira, tá? Defender os seus valores, ter resiliência e colocar a mão na massa. E colocar a mão na massa. Ah, e de paus, com nove de copas e nove de ouro. Uau! Eu fico muito feliz, porque essa configuração... O nove de copas e o nove de ouro ficou igualzinho lá em touro. Estava mais ou menos nesse mesmo lugar. Olha o três de ouro aqui. Três de copas. Cuidado para você não ser excessivamente cauteloso ou cautelosa, tá? Eu vejo muitos libianos e libianas, muitos na defensiva aí, dentro do campo afetivo amoroso sentimental. Seja justo com você, seja justa com você. Guai de paus, nove de paus, nome de copas e nove de ouro. Estamos falando aqui de impulso inicial e transformador, né? Onde você é muito feliz, muito realizada, realizado. Um sonho, um desejo de ser mantido dentro da tua vida afetiva amorosa sentimental e uma grande recompensa. Um fruto maduro sendo colhido. Pode ser aqui que algum de vocês, por exemplo, de repente você já tem uma relação e você está querendo engravidar. Você consegue. Não tem energia de gravidez aqui, tá? Estou falando do que é seu desejo e sonho. Se vocês querem se casar, três de ouro, três de copas, tem festa, tem comemoração. Tem bastante coisa boa. Sacou? Nós temos uma energia aqui de muita felicidade para vocês. Inclusive o anjo 9.933 tem mensagem para você lá no Google. Vai lá dar uma olhada. Agora é muito importante que vocês baixem a guarda aí. Para a vida afetiva amorosa durante o mês de maio. Pode surgir alguma coisa bem interessante aí. Para você que está solteiro, solteiro, de repente você começa algo aí do nada. Do nada. Você conhece alguém de repente e você sente assim algo, um fogo, uma intensidade. E aí essa fica uma dica. Nesse mês em específico, para muitos de vocês librianos e librianas. Fique atento. De repente vocês conhecerem alguém que desperta em vocês um desejo, uma paixão, um impulso muito grande para viver isso. Essa relação é positiva. Agora, coisinha que de repente você conhece alguém e fica meio morno. Você não sabe se quer ou se não quer. Atenção porque isso não é para você. O que vem para você na vida afetiva amorosa sentimental, esse mês de março, é algo bem intenso e transformador. Então se prepara, baixa a guarda, não fica com a guarda levantada, sai da defensiva e se abra para o amor. Tá legal? Eu fui falando as coisas e não peguei a mensagem final. O horário de Ganesha, esqueci pessoal, me perdoem. Mas aqui a gente tem uma energia muito, muito favorável. A gente está aqui em uma energia bem de preparação. Eu sinto muito forte aqui nessa energia, por isso que tem a temperança. A temperança ela está em uma energia muito de paciência para você durante esse mês de março. Principalmente no campo profissional e financeiro. No amor, fala muito mais de alquimia, de alquimização, de apoderação. De você realmente equilibrar as coisas para viver. Vamos lá? Então, o que nós temos aqui? Steadfastness, esse eu já escrevi. Aqui, firmeza. Mantenha-se firme, Libra. Mantenha-se firme para que você consiga entrar nesse mês e sair numa boa. Sem, né? Sem nenhum desastre, sem nenhuma perda, sem nenhuma angústia. Tem tudo aqui para dar certo. Mais uma vez, vai precisar ser paciente durante esse mês de março, tá galera? E no amor é aquela coisa, né? Deixa o amor entrar na sua vida. Tá, porque tá forte o negócio aqui, né? Tá muito forte. Muito importante que você olhe para tudo isso com carinho. Olha aqui, espírito da Libero lá. A verdade transcende a ilusão. A verdade transcende a ilusão. A coisa, quando é real, ela não deixa dúvidas. Ela não deixa incertezas. A gente sente firmeza diante da verdade. A gente sente segurança diante da verdade. E é exatamente por isso que ela transcende a ilusão. A ilusão, ela apenas alimenta o ego. Ela apenas alimenta o ego. E aí, mais uma vez, a necessidade é você alquimizar as energias para você não se iludir. Para você não cair nas armadilhas do ego. Preste atenção no seu corpo, na tua mente, no seu coração durante todo esse mês. Nas conexões, no trabalho, no dinheiro. Não é momento para ficar no mundo da lua. Sonhe sim, mas sonhe aquilo que é possível, aquilo que é palpável. Não fica criando fantasias ou castelinhos de areia na tua mente. A consequência pode ser muito dolorosa e sofrida. Acalma o seu coração. E é muito interessante, só para a gente concluir. No dinheiro e no trabalho, atenção. Cuidado, cuide de você. No amor, esteja aberto. Se abra para receber o amor na sua vida. Essas são as principais orientações. Beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha e ativa o sininho. A interação e a participação de vocês é muito importante. Assistam a leitura da Juliana. Agora aqui no final vocês já vão ver que tem um card ali. Libra Março 2004, Astro Brasil. Clica lá para você assistir. Assista seu ascendente, a sua lua. E se quiser também aproveitar essa promoção de 21% de desconto em atendimentos e cursos aqui no Espaço Gratidão. Meu contato está na descrição do vídeo. E também no comentário fixado é só me chamar e agendar a sua consulta. Ou o seu curso. Beleza? Gratidão infinita. Feliz dia da mulher para vocês. Vocês mulheres são incríveis. Vocês são portais de luz. Vocês são os portais de entrada aqui no planeta Terra. E isso é muito lindo, é muito mágico e é muito importante. Vocês merecem ser valorizados. Beleza? Beijo no coração, não matei gratidão. Até a próxima. Arro! Tchau, tchau.